Boa noite pessoal, tudo bem? Pra você que tá assistindo aí, é a noite, né? Então, meu nome é Delmon Do canal Rato de Minas E é com enorme prazer que eu venho aqui invadir o canal do meu brother Chico Sepúlveda Pra falar um pouquinho do meu canal Eu comecei esse canal em 2016 Após o acidente que eu tive, eu fazia parte de um grupo de motos, né? Aí eu tive um acidente e tive uma chateação muito grande E acabei saindo do grupo E comecei a refletir sobre pessoas Refletir sobre a vida, sobre as coisas que eu fazia Enfim, aí deu uma reestruturada na minha vida E consumi muito conteúdo de motovlog nesse período Em que eu fiquei em casa, afastado Aí eu tive esse interesse de montar o canal Depois eu tive o interesse de transformar o canal Numa plataforma digital Para divulgação de espaços culturais Aqui na minha região No meu estado, Minas Gerais, né? Bares, pousadas e restaurantes Aí não deu muito certo Começou uma crise Aqui, o pessoal parou de investir Aí depois eu comecei a A falar pro prazer, né? A comentar A falar de coisas interessantes que eu gosto O meu canal é focado especificamente na cultura custom Então é dividido em três etapas, né? Eu falo da cultura skateboard Eu falo da cultura motociclística E da cultura dos ratos e hot rods Street rods Carros antigos customizados Então no canal tem vídeos toda segunda Que fala da cultura skateboard Toda quarta que fala da cultura motociclística Especificamente de moto custom Customizada, tá? Não necessariamente moto cruiser São essas motos aqui, cruiser Que nós chamamos de moto custom Eu gosto de falar de motos customizadas Então se o cara tiver uma titãzinha E tiver feito um trampo legal Eu vou falar também Não importa Pra mim moto é moto Qualquer moto é moto Não importa, né? Eu gosto mais De alguns estilos, certo? Vou comentar mais pra frente E na sexta-feira eu falo de maverick Eu tenho um maverick O ratão Eu falo de maverick E falo de cultura custom Meu maverick Cor de prata Bebe mais tudo Ninguém me ultrapassa Sexta-feira o maverick Cultura custom Street rods e hot rods É isso Falo também de arte Dou dicas de pilotagem Dicas de segurança Falo sobre reflexões da vida Então é bem diversificado Os assuntos E eu entrei no projeto Força Custom Através do Gambim Ganhei abraço Gambim E no Força Custom Eu tive uma evolução Muito grande Principalmente com relação A evolução pessoal Porque Quando eu entrei Eu achei que o projeto Era focado Em motocusto Em produtores de conteúdo Para alavancar os canais Aí no decorrer do tempo Eu fui descobrindo Que ali é É um grupo de amigos Então O assunto principal ali É Amizade Aí comecei a ter Uma evolução grande Tanto no meu canal Como na produção De conteúdo dele Mesmo sendo Conteúdo específico Tive uma evolução Muito grande Com o apoio Dos irmãos Do Força Custom Um grande abraço A todo mundo Do Força Custom E dentro dessa evolução Eu segui muitos conselhos Bons conselhos Críticas construtivas De pessoas incríveis Como o próprio Chico Sepúlveda Que é um canal grande Não é à toa Tem produção constante De conteúdo Muito bate-papo E tem essa Essa sessão aí Para divulgar os inscritos Para divulgar os amigos Então Ele deixou esse espaço Aberto para a gente Eu queria agradecer Imensamente Chico Sepúlveda Querer convidá-los A conhecer o meu canal E agora Vou Abastecer ali A motoca Porque A minha moto Vou falar dela um pouquinho Eu uso ela Diariamente agora Não usava antes Só usava Para a viagem Aí com a esquema De pandemia Eu tive que mudar O local de entrada No meu trabalho Então eu tenho que Praticamente Atravessar a cidade Toda agora Para entrar no meu local De trabalho Para evitar de pegar O ônibus lá dentro Né? Com risco O distanciamento social Eu estou seguindo a risca Enfim pessoal Daqui a pouco A gente volta Este abastecimento É um oferecimento Do Rato de Minas Um grande abraço Mal pessoal Foi abastecer ali Quebrou A beiradinha Da tampinha Aqui Do tanque Que merda hein Então pessoal Nos vídeos de segunda-feira Eu estou contando A história do skateboard Enquanto cultura E Existe essa possibilidade De você comentar Os vídeos de skate Né? Vídeos de skate São uma forma De divulgação Maravilhosa Para você Para as empresas Dentro do segmento Dentro da nossa cultura De divulgar Nesses materiais Então cada marca Lança seu vídeo E através dos vídeos A nossa história Vai sendo escrita Né? E fica guardada Para todos sempre Então toda segunda-feira Às 22 horas Eu falo da história Do skateboard E uso os vídeos Né? Os vídeos clássicos Que marcaram época Falo de muitos Esquetistas Importantes também Que fizeram história Nossa cultura Nos vídeos de quarta-feira Nos vídeos de quarta-feira Eu falo de Da minha moto Né? Que é uma Sandal V-Blade 2006-2007 Segue a imagem Dela aí Para vocês verem É uma moto De 250 cilindradas E eu Customizei ela Com muito carinho Dicas de segurança Dicas de pilotagem Fique de olho No meu canal Se inscreva Que você vai saber Mais novidades Sobre essa moto Inclusive Eu estou pensando Em Fazer uma ação Entre amigos Para sorteá-la Certo? Nos vídeos De sexta-feira Eu falo do ratão Ratão é o meu carro Então o Maverick 1975 Quatro portas Segue a imagem Dela aí Para vocês Eu falo de Maverick Algumas manutenções Básicas Que eu não sou Um grande Entendedor De manutenção O que eu fiz Nele Algumas customizações Que eu fiz Nele também Eu gosto também De falar de estilo De roupa De música Certo? Inclusive A marca Rato de Minas Nós temos Alguns produtos Que eu também Gostaria de aproveitar A oportunidade Para divulgar No início Da pandemia Nós vimos A necessidade De fazermos Máscaras Customizadas Seguem os modelos Então nós Nós fazemos Máscaras Customizadas Eu tenho As máscaras Da marca Rato de Minas Porém Eu faço Qualquer estampa Que você quiser Qualquer estampa Que você quiser Eu crio a arte Eu mesmo Crio a arte Você fala A banda Que você gosta Manda o logotipo Do seu clube Eu faço Tudo Que você quiser Tem também Os pets Que são Aqueles panos Que o pessoal Coloca em jaqueta Em worksheets Em camisa Em boné Então eu faço Estampados Não faço Bordado Eu faço Pets em alta resolução Qualquer estampa Que você quiser Também Beleza Faço Stickers A mão livre Segue as imagens Aí Para vocês São adesivos Feitos A mão E tem A primeira Camiseta Do Rato de Minas Que é essa Que eu estou usando Segue a imagem Para vocês Em breve Faremos mais Modelos De camisetas Todas com Frases Voltadas Para a cultura Custom E algumas Frases de impacto Que eu costumo usar Então para finalizar O vídeo Gostaria de agradecer A participação No canal Do Chico Sepúlveda Que é um canal Incrível E o Chico Sepúlveda Também é uma pessoa Incrível Muito obrigado Meu irmão Obrigado a todos Vocês que assistiram Este vídeo E convido vocês A conhecer um pouco Do nosso trabalho Certo? Então está aí Siga nossas redes sociais Vou deixar aqui Bem destacado E um grande abraço Do Rato de Minas